As pessoas que eu convivia, as pessoas que eu saía, as pessoas que eu tomava a cerveja, elas começaram a desaparecer da minha vida. Eu estava com a AIDS, né? Pronto. Isso pra mim foi o resultado mais difícil da minha vida. Onde eu ia com o atestado dizendo que eu vivia com HIV, as pessoas perguntavam quando vai morrer, tá morrendo? O preconceito e a discriminação nos matavam muito mais do que a falta de remédio. As pessoas que eu trabalhava me perguntavam, né? Você pode estar aqui perto da gente? Você pode comer na mesma hora que a gente come? Então quando eu comecei a tomar medicamentos, eu tomava 10 a 12 medicamentos. Por dia, né? Tu imaginou como é tomar 10 a 12 medicamentos? Olha, toma 3 de manhã, toma 4 de meio-dia, toma 6 à noite. Eu ficava, como é que eu tenho que fazer pra conseguir tomar essas medicações? Hoje, eu tomo um medicamento por dia. Gente, isso é um avanço muito grande. A gente consegue medicamentos de primeira, de segunda linha no serviço público de saúde. Hoje, eu sou uma pessoa indetectável. Temos todas as oportunidades hoje de dar uma continuidade à nossa vida. Conversar sobre sexo. Porque a maioria pega através da relação sexual. Muitas pessoas têm dificuldade de usar camisinha. Alergia, dificuldade em colocar. Hoje, tem uma série de alternativas, estratégias de prevenção combinada ao HIV. A importância da adesão ao medicamento é a importância da continuidade da vida. Viver requer que a gente se fortaleça, que a gente se reconheça e que a gente dê continuidade à vida. Então, viver a vida. Viva a vida! 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 Viva a vida!